Música Louvor, sou o Luar e o programa de hoje, ele está extremamente diferente, né? Um programa, uma diversificação musical maravilhoso. O que a Vila Luciana está junto com a gente, daqui a pouco ele volta, na terceira parte do programa, mas agora, nesse momento, eu estou batendo um papo com a Lana. A Lana é uma pessoa, mais uma surpresa deliciosa. Ela é filha do nosso grande Nelson Silva. E hoje eu tenho a surpresa de conhecer a sua esposa, que é mãe de a Lana, e a Lana também. Deixa eu dizer os atributos de a Lana. A Lana, ela é cantora, arquiteta, professora, escritora, formada num curso técnico de música da EMARTE, tem cinco álbuns autorais, coisa linda, finalista em festivais de teatro, música e poesia, e é professora e regente do coral jovem do Colégio Adventista de Macaé. Pastor Rodrigo, pastor Rodrigo, que é outro grande amigo da Igreja Adventista, um beijo grande. Realmente, na sua igreja só tem talento. Lana, prazer. Prazer. Bom demais ter você aqui, viu? É uma simpatia. Olha, eu te agradeço, eu te agradeço. E fico feliz de saber que você é filha de Nelson Silva. Como é que é ter um pai de um cara tão engraçado, de um cara tão descontraído como o Nelson? Meu pai é muito legal, uma figura, muito divertido, muito sério no que ele faz. O mais engraçado, quando a gente ia gravar, Lana, eu falava assim, Nelson, eu queria que você se movimentasse um pouquinho e dançasse. Ele, sério, ele é um cara de um caráter brilhante. Ele, Júlio, eu não sei dançar muito não, mas eu vou tentar. Meio duro, né? É meio duro, mas um cara muito bom. Mas ele topa. Inclusive, eu chamei o meu pai pra fazer a voz do Cordeiro, aqui do filme que a gente fez no canal Setequinhos. E o Pedrinho, que é meu filho, é muito parecido com ele. Ele tem esse talento pra arte, hoje o Pedro toca teclado e bateria. E ele participou desse filme quando tinha 5 anos de idade. Então, é um talento que está passando de geração em geração. Peraí, Lana, você está dizendo... Eu mostro pra onde? Eu mostro pra dois ou eu mostro pra um? Eu mostro pra você mesmo? Esse livro é uma cantata de Natal com 8 canções. Ele vai estar sendo disponibilizado na internet, a versão digital. E eu vou colocar um bônus, aproveitar o jabá aqui. Um bônus com instruções de montagem. Depois você deixa o dinheirinho lá na mão de beterraba. Com instruções de montagem, porque a gente sabe que os professores de crianças precisam e procuram cantatas especiais maravilhosas que ensinam sobre o verdadeiro sentido do Natal de uma maneira muito divertida. Então, foi maravilhoso. A gente gravou e está no YouTube o filme completo, a película completa. E quem foi a pessoa que produziu esse filme? Foram vocês mesmas também? A ideia inicial era começar com teatro. Eu já fui professora de teatro, inclusive trabalhei com teatro em Cabo Frio, no Celo do Santo, tem uma trajetória nessa área. E a filmagem ficou tão boa. Eu falei, vai virar um filme. Meu Deus! Eu comecei a fazer curso de audiovisual, editei no Premiere e virou um filme lindo. Já passou em duas TVs a cabo. A gente participou de um festival de cinema. Paulinho, você está vendo aí, Paulinho? Você está ouvindo aí, filho? O Paulinho, que é o nosso produtor também dos filmes. Vamos ver isso aí, o nosso filme. Você viu que a Lana já trouxe. Esse aqui é o seu filho? É o meu filho, Pedro. É o neto do Nelson. É. É mesmo? E a Ana agora também está a coisa mais linda, né? Que coisa. Tem um casal. E eu achei assim fantástico. Primeiro, eu quero parabenizar que a gente sabe que produção independente no Brasil, e principalmente de filme, é muito sofrimento, né? É muita luta. Então, parabéns. Obrigada. A gente sabe que Deus abençoe e que se precisar, por favor, nós estamos juntos. Estamos abertos. E eu fiquei feliz de ver que sua mãe, que também é uma pastora, teve nos lugares que eu vivi. Sua mãe teve na Nigéria, sua mãe teve em Moçambique, sua mãe teve na África do Sul. Foram os países que eu também vivi. Como é que ter uma mãe assim, viajante? É maravilhoso. Inclusive, quando eu vou... Como eu trabalho com educação cristã, eu falo que eu me converti e recebi o batismo do Espírito Santo no sofá da minha casa. É. A minha mãe, orando, eu tinha nove anos, estava eu e meu irmão, e eu recebei as línguas naquele lugar. Então, eu tenho uma mãe que é pastora 24 horas e me passou tudo o que a gente tem de base da Palavra de Deus. Então, o objetivo do trabalho é passar isso para as próximas gerações. Eu fico muito feliz de ver... Missionária, né? Sabe, quando uma família, né? Alana, ela se envolve, e é uma coisa com as coisas de Deus, que os seus filhos acabam abraçando também isso, né? Quer dizer, você se converte, não porque te falaram, mas pelo que você está vendo. A experiência. Existe uma passagem bíblica que do grego, o original, ela fala diferente. A Bíblia diz, ensina teu filho num caminho que deve andar. Mas do original grego, não é bem assim que fala. Ensina o teu filho enquanto você vai pelo caminho. E é o que seus pais fizeram com você. Fizeram isso comigo e eu estou procurando fazer com os meus filhos e eu gostaria que eles fizessem também. Estou de bobeira, como dizem. Tenho gostado disso. Fantástico. Agora, qual foi a música que encantou o teu coração para você também ser uma singer, ser uma cantora? Qual foi a primeira? Queria que você cantasse um pouquinho dessa música. Vai. É muito interessante. Eu trouxe também um presente. Está aqui, está, Nael? Está aqui o microfone? Está aqui? Está. Tem duas canções que marcaram nesse trabalho, eu vou te presentear também com ele. Meu Deus, pela primeira vez no programa, vou mostrar para você que eu ganho um presente. Carta de amor, olha. Eu vou mostrar aqui. No início do programa, gente, eu falei com o Júlio que Deus testifica tudo. Eu sou daquelas que eu gosto que Deus fale e confirme comigo. Eu sou daquelas que gostam de confirmação do Senhor. E até o que ele falou no começo do programa, tem tudo a ver com a música que eu escolhi para o final. É verdade. Deus testificou, já vou contar. De Deus chamar as pessoas, de tocar para você e você se entender. Bom, Deus está falando comigo. Deus está falando. Deus está chamando. E esse álbum aqui, gravado em 2011, eu morei em Salvador um ano. Você morou em Salvador? Morei em Salvador. Meu marido foi a trabalho. Alana, eu tenho uma pergunta. O Beterraba, por exemplo, ele é da Assembleia de Deus. E eu entendo ele. Ele não vai à praia ainda. É uma Assembleia mais... Mas isso mostra que ele é mais... Não joga futebol. Já falei para ele, Beterraba muda de vida. Mas ele, nós temos que respeitar. Aí, só para contar o testemunho rapidinho, eu estava em Salvador, na Bahia. Eu ia ficar só um ano lá. Aí, eu falei para o meu... Meu marido falou assim para mim. Alana, você vai voltar daqui a quatro meses para o Rio. E seu pai está lá, você... Eu falei, não sei, meu pai não está mais trabalhando com isso. Eu vou orar, vou pedir a direção. Ele, ora aí. Para confirmar se era para eu gravar lá ou não. Escutem. Eu estou lendo um livro, orando. Fala para a Beterraba aqui. Fala para a Beterraba, isso, isso. Eu estou lendo o livro, orando. E aí, no livro, o texto bíblico era... Vocês estão esperando quatro meses até a ceifa olhar e ver de que os campos já estão brancos. Meu Deus. Foi muito preciso e específico. Deus é específico. É específico. Quando ele curou a Saulo da cegueira, ele foi específico. É verdade, é verdade. E a palavra de Deus traz paz. Conclusão disso tudo. Naquele ano, que eu estava em Salvador, eu conheci uma banda jazzista cristã. Coisa linda. Fluiu. Existe banda? Sim. Desculpa, é bem de ignorância, Paulo. Você vai ouvir depois. Quer dizer, lá fora eu conheço. A sonoridade é diferente. Eles usam mais... Que coisa fantástica, Lana. E nesse ano, eu conheci meu esposo no movimento cristão. Então, o projeto desse, o Carta de Amor, ele é um trabalho, Júlio, evangelístico. Quando eu criei a música Carta de Amor, tem uma poesia do Fernando Pessoa que fala se todas as cartas de amor são ridículas, não seriam ridículas se não fossem cartas de amor. Coisa linda. Eu peguei o paralelo da Bíblia que fala que nós somos cartas vivas do amor de Deus. Meu Deus. Então, se todas as cartas de amor são ridículas, então eu sou ridícula, porque sou carta viva do amor de Deus. Então, qual que era a ideia? Era chocar. Porque eu estava dentro de uma universidade, eu sou arquiteto urbanista formada pela UFRJ, que é uma universidade, a primeira do Brasil, que tem uma cultura muito forte. Então, eu falei, eu tenho que brilhar Jesus com identidade, rasgando mesmo o evangelho. Não posso ser uma cristãzinha escondidinha. Ali embaixo do pano, deixar a mão, deixa eu aqui. Quando o pessoal me dava carona para passar no bar e passava no bar, eu evangelizava o dono do bar. Orava com o dono do bar. Fantástico. Aí, na hora de pintar a nossa cara, ao invés do pessoal pegar dinheiro para a chopada, eu pegava o dinheiro para comprar material. Então, você consegue brilhar Jesus. Carta de amor. E aí, o que aconteceu? Nesse ano, o primeiro congresso de estudantes cristãos nacional, na época, a Cruzada Evangelista, eu beijo os meus irmãos missionários. Foi onde? Na Uneb. Na Uneb. Na Uneb. Eu estava lá, cantei duas músicas, só duas músicas. Tudo que eu levei de CD vendeu. Para o Brasil todo. Fantástico. Confirmou ou não confirmou? Confirmou. E para melhorar, na formatura do pessoal do meu marido, eles falaram assim, vamos todo mundo para o shopping, a livraria Saraiva do Shopping Guatemi, vamos todo mundo para a formatura de Alana, que é esposa, não, para o pocket da Alana. Então, foi evangelístico. Os amigos do meu marido do curso de formação foram para lá. E o propósito todo foi confirmado. Coisa maravilhosa. Eu fico feliz demais em ver como pessoas têm estratégias para falar do amor de Deus e são estratégias que pegam a pessoa de surpresa. Eu quero saber que música que você ia cantar um pedaço para a gente agora, que depois você vai cantar uma música toda. Nessa época, eu estava ensaiando um coral de adolescentes, hoje eu também retomei esse ministério. E tinha uma música que a gente cantava, que era o meu prazer, Senhor é te honrar, meu prazer é ver os frutos, meu prazer é contigo estar, se chama Tesouro. O meu prazer é te honrar, meu prazer é ver os frutos, o meu prazer é contigo estar, caminharmos juntos. O meu prazer é não ser só eu, é andar em comunhão. O meu prazer é poder crescer com os meus irmãos. Coisa linda. Coisa linda. Deixa eu falar para você. Ela estava cantando, me senti agora como se tivesse de um garden maravilhoso, de um jardim maravilhoso. E ali, olorificando, né? Coisa boa. Você sabe de uma coisa, Alana, eu até estava conversando com o Philips, da Sena Music, e ele me falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu acho que há muito tempo, há muito tempo, eu não, vou falar aqui para dois, há muito tempo eu não, sabe aquela conversa que a gente normalmente tem? Deixa eu conversar aqui com uma casa. Um, chega aqui perto de mim, quero aproveitar aqui a, eu quero falar uma coisa para você. Há muito tempo que eu acho que eu não falo, Deus, eu preciso falar contigo algumas coisas que estão dentro do meu peito. Sabe? E quando a gente faz isso com Deus, quando você chama a Deus, aqueles chamados gemidos e inexprimíveis, nada é, nada menos do que quando o espírito do homem se encontra com o espírito de Deus. E batendo um papo aqui com uma Thaís, a gente precisa fazer isso mais vezes. Que tem hora que a vida ela te coloca em umas encruzilhadas, ela te encurrala em uns cantos, e que se você bobear, você fica meio que abestado, sem saber a direção. E Alana, essa música me trouxe agora, é como se fosse aí, sabe? Me levou para um outro lugar, coisa muito gostosa. Eu queria aproveitar muito, 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 muito para você que está em casa, que você espalhasse para geral, né? Até falar em espalhar para geral, Alana Taizinha está me mostrando aqui agora, nos bastidores, que você desse o seu número, né? Para que as pessoas pudessem contactar com você, chamar você para as igrejas, não é? Por favor, fale o seu número telefônico, né? É, 22. Não repare o papelão que a Thaís pegou lá no canto, não, estou brincando. Mas eu estou muito feliz aqui com a sua presença. Eu já vou dar o telefone, eu só peguei o gancho. Não, eu amei, por favor. Eu nem sei porque eu entrei nisso, mas eu ia falar do trabalho dez anos depois, que eu estava em casa dando aula, eu fui professora da engenharia e da arquitetura, então eu tinha acabado de sair... Você também foi professora. Professora universitária. Mas você é mentida, né, Alana? Você é conquistadora, né? Glória a Deus. E aí, quando eu tinha saído da faculdade, tinha rescindido aquele contrato, né? Aí veio no meu coração o Senhor falou, volte a sonhar. Sabe aquele projeto de vinho novo que você tinha uma pré-produção em casa? Meu Deus. Você vai pegar e vai gravar ele. Sério, dez anos depois disso aqui. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de um produtor que seja com a pegada, porque esse vinho novo, que inclusive, quero mandar um beijo para a Bispa Eliane França, que é a minha cobertura espiritual do Celeiro Santo, tinha tudo a ver com o trabalho pentecostal que eu tinha desenvolvido ali, e eu precisava de acordeon, né? E eu não estava achando um produtor. Eu falei, Senhor, eu preciso de um produtor. E aí eu fui para um dia, num encontro de bandas, na... era até a igreja presbiteriana. Eu conheci o Júnior Chanfer. Júnior Chanfer, pernambucano. Meu Deus, arretado. De onde nasceu o forró, que o forró nasceu lá. Eu mandei a música que Deus tinha me dado quando ele falou, volte a sonhar. Volte a sonhar, não há idade para os sonhos de Deus. Volte a sonhar, pois ele cumpre o que prometeu. Sara estava em sua velhice e a promessa chegou. A obra que Deus começou, ele vai completar. Meu Deus do céu. Eu ia fazer 40 anos, começando tudo de novo. E aí Júnior Chanfer falou, Alana, Deus falou muito comigo, e ele já tinha me dado em sonho que eu ia produzir uma cantora que não era daqui. Conclusão disso tudo. Irmãos, gravei e vim em novo, em Pernambuco. Coisa muito... Eu fui para Pernambuco botar voz. Você foi para Pernambuco. E esse videoclip foi gravado na praia de Maracaípe, no entardecer. Meu Deus, e por sinal, um lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso. Cinematográfico. Tudo no YouTube é a minha música mais vista no meu YouTube. Qual o endereço lá do seu canal? Alana Ramalho. Alana Ramalho. Alana Ramalho. E o seu telefone? Você acabou não do seu telefone. Ah, vou falar meu telefone. 22, eu estou em Macaé. 22-988-31-6500. Vou falar para essa também. 22-988-31-6500. Coisa linda. Alana, queria que você cantasse para a gente. Amém. Vamos cantar. Eu vou sair de cena para que você possa mostrar toda a sua qualidade. Posso rapidamente fazer uma introdução dessa música que eu trouxe? Por favor, por favor, Alana. Antes de vir aqui, eu falei com Deus. Senhor, qual música que eu vou levar para o Júlio? Você já percebeu que eu gosto de confirmação e que Deus é específico. Você já percebeu? Deus trabalha assim comigo. E eu estava com uma música que eu ia trazer, que era Toda Criação Te Adora. Porque ela tem um trap também. Eu tenho uma música trap, que inclusive ela é uma das mais ouvidas, porque tem um público jovem. Eu tenho essa proposta de evangelismo. E aí eu tinha uma outra música que se chama Três Vezes. Três Vezes. Então estava pronto. Meu próximo álbum vai ser Piano e Voz. Eu gravei um álbum de voz e violão com chamfer, porque ele é muito virtuoso. Eu aproveitei ele para gravar outro. E aí esse Piano e Voz não estava pronto ainda. Não estava pronto ainda. Então eu pedi para o Léo, que ele até é diretor de música lá de Macaé. Faz esse piano para mim. Vê se você consegue fazer a tempo. Ele me mandou. Assim que ele me mandou, eu montei. Mandei para Thaís. Thaís. Aí Thaís, horas depois, qual vai ser a música? Eu perguntei para uma amiga. Qual música, irmã? Alana, eu quero essa aqui. Quero essa aqui. Três Vezes. Falei, Thaís, vai ser essa. Três Vezes. Aí quando você chega aqui e fala do galo cantando três vezes, vocês vão entender quando eu ia cantar. Gideão em Juízes 6. Ele fala que quando ele já tinha sido confirmado por Deus, que Deus já tinha lambido o sacrifício dele. Isso aí dá uma pregação. Eu vou só resumir. Ele fala assim, Senhor, se o algodão estiver molhado e em volta estiver seco na terra, é porque a gente vai ganhar a batalha. O algodão ficou molhado e em volta ficou seco. Primeira vez. Senhor, não fica chateado comigo, não. Me reconfirma isso. Se o algodão estiver seco e em volta estiver molhado, aí eu vou saber mesmo que a gente vai ganhar essa guerra que o Senhor falou. Porque Deus não precisa falar muitas vezes. A gente é que precisa ouvir. A gente precisa... A ausência de certeza, às vezes, de fé nos obriga. E Deus não fica chateado quando a gente pede confirmação. Ele gosta. Sim, ele gosta. E no caso de Pedro, precisou ser três vezes, por causa de três motivos. Para sentir cura e perdão, porque ele tinha negado três vezes. Então, quando Jesus pergunta se tu me amas três vezes, foi a cura para ele testificar o chamado dele e para ele viver o chamado que Deus tinha na vida dele. É isso que a música fala. Olha, eu vou aqui deixar a Lana aqui cantando com você. Mas ela falou uma coisa assim muito interessante. E primeiro, Pedro, ele envergonhado. Porque diz, tu vai me negar, maluco. Já ficou ruim para ele. Depois, Jesus disse para ele o seguinte, cara, onde você está com essa cabeça, não é? Tu me amas? Deixa Pedro numa saia justa. Na terceira vez, ele diz, tu sabes, Senhor. Pela terceira vez, Jesus fala o seguinte para ele, apacenta o meu rebanho. Ou seja, o Senhor introduz Pedro novamente dentro do processo da palavra de Deus. Alana, com você, eu quero te mandar um beijo no coração e dizer, Alana, muito obrigado por você ter estado aqui. Viu? Sucesso, um beijo para sua mãe, um beijo para o seu pai. E que pessoa incrível que você é. Eu estou de bobeira sentado na praia, sem sorvete, porque o sol derrepeu. Então, significa que eu estou com cara de tonto. Muito obrigado e eu queria que você cantasse para a gente. Vamos gravar? Segura aí, é lá e cá, louvor som e você, como a Alana. Irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer ao irmão Júlio. Quero mandar um grande abraço para a querida bispa Eliane França, nossa cobertura espiritual no Celeiro Santo aqui em Niterói e também em Macaé. Um grande abraço para os irmãos do Celeiro Santo em Macaé. Aos meus queridos familiares, meus esposos e meus filhos. E os meus queridos também lá do coral infantil da Adventista de Macaé. Que o Senhor abençoe a todos. E que com essa canção o Espírito Santo possa falar com você, meu irmão. O Senhor Jesus possa te curar. E que você possa, assim como o Pedro, dizer. Eu te amo, Senhor. Você me pergunta se eu te amo, mas perguntei primeiro a Pedro. Não foi uma, nem duas, mas os três. Precisou ouvir três vezes pra saber que é pra cuidar dos meus. Precisou ouvir três vezes pra sentir a cura e o perdão. Precisou ouvir três vezes pra reconhecer o seu chamado. E confirmar o que havia falado. Que me ama, que me ama. Que me ama, que me ama. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te desejo pelo convivente. Eu quero te ver em meu amor. Eu te amo, meu Jesus. 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 Eu te amo, meu Deus. 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 Amém.